Mas a entrevista do Bolsonaro, ela teve, no meu ponto de vista, quatro questões muito interessantes. A primeira delas é quando ele coloca o seguinte, só estou morto quando estiver enterrado. Ou seja, essa história de inelegibilidade, na concepção do ex-presidente, não significa nada, na medida em que se trata, segundo ele e segundo seus advogados, de uma arbitrariedade praticada pelo Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo senhor Alexandre de Moraes, que se demonstra, e já existe aí uma série de questões sendo discutidas no Congresso Nacional, uma pessoa completamente focada no interesse de destruir a personalidade política, de destruir a própria carreira política do ex-presidente Jair Bolsonaro, para atender o interesse de quem, pelo menos eu não sei, com certeza alguém deve saber pelo meio do mundo, mas eu não sei. Então ele disse o seguinte, só estou morto quando estiver enterrado. Ele acredita que poderá reverter essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, garantir a sua elegibilidade para disputar as eleições de 2026. Mas se isso não for possível, primeiro de tudo ele vai trabalhar agora as eleições de 2024 para tentar fazer o PL eleger o maior número de prefeitos possível. Segundo, tentando revitalizar a sua condição política para 2026, não conseguir ele ter as alternativas. Uma delas, já foi dito aqui, eu repito, é a primeira dama, Michele Bolsonaro, como possível candidato a presidente, e o seu filho Flávio Bolsonaro, não existe nenhum impedimento disso, ele é senador da República. Mas tem também o governador Tarcísio de Freitas, o Tarcísio já mandou dizer que não tem nenhum interesse em tratar a sua política agora. E ninguém tem, né? Na verdade, o ex-presidente está tratando disso porque foi tornado inelegível e com isso se antecipou o processo eleitoral. E com isso se antecipou, inclusive, ainda mais o fosso, se alargou o fosso do governo federal. Quer dizer, o Lula está acabado politicamente, tá, pessoal? Depois que realmente fizeram isso aí com o Bolsonaro, as pessoas entendem que de antecipar o processo eleitoral. Então isso acaba com o governo e acaba também com a imagem do suposto presidente da República que já declarou também não ter mais interesse em disputar o próximo mandato. Eu acho que nem interesse e nem condições. Como agora ele demonstra que não tem as condições, né? Podia até ter o interesse, mas suas condições são extremamente precárias como governante e isso é lamentável. A gente vê pela fala do Lula, pelas suas declarações, são coisas totalmente atípicas, totalmente sem fundamento. A outra coisa que ele disse que eu considerei interessante, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é que ele não tem medo, não tem por que ter medo da pessoa do Alexandre de Moraes. Não há motivos para temer o Alexandre de Moraes. Agora, é importante ressaltar, segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, embora não tema o presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, mas as suas decisões arbitrárias, e aí eu coloco aqui aspas, porque essa é uma fala do Bolsonaro, ele teme, sim, ele teme arbitrariedades praticadas pelo poder. Mas a gente observou que na entrevista ele foi muito mais ameno do que em momentos anteriores em que ele tratou sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, as arbitrariedades o amedrontam. E essas arbitrariedades, elas não são, ou não seriam praticadas apenas pelo Alexandre de Moraes, mas por um conjunto de ministros ali que hoje atenderiam abertamente aos interesses do seu principal adversário, no caso do suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também falou na entrevista, e isso aí foi o que foi utilizado pela revista Cruzoé, pelo site Antagonista e também pelos outros veículos, que muita gente repercutiu essa entrevista do Bolsonaro, ele falou que ninguém tentou ao longo do seu mandato convencê-lo a dar um golpe na democracia brasileira. Isso aí foi conversa dos adversários e ele disse, olha, se eu fosse dar um golpe, isso é o que ele já tinha dito e repetiu nessa entrevista com muito mais ênfase, se eu fosse dar um golpe, não seria depois de ter terminado o meu mandato. Eu daria durante o mandato, eu tive popularidade, eu tive condições de tomar medidas, inclusive drásticas, mas que ele disse que nunca ninguém lhe deu essa ideia e ele nunca teve essa ideia. Bom, é a afirmação dele. Eu, por exemplo, ainda fico me perguntando por que uma minuta sobre o artigo 142, quando o artigo 142 não trata sobre intervenção das forças armadas, trata sobre a questão institucional da formação, da estruturação das forças armadas e muita gente confunde. Olha, o artigo 142 permite que o governo use as forças armadas para dar um golpe. mas é interessante observar como é que o camarada, as forças armadas vai dar um golpe e vai manter o Bolsonaro na presidência da república. Aí é outra história, completamente diferente, coisa que a gente ouviu muito durante a campanha, ouve muito aqui e ali ainda tem gente que fala sobre isso, mas o artigo 142 não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com golpe, com intervenção das forças armadas na estrutura institucional do país. Ele, quando falou, ele falou sobre o Lula, tá, pessoal? Ele falou sobre o Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E foram falas agressivas, falas sobre o isolamento do Lula, sobre a completa ausência de popularidade, o distanciamento que ele mantém em relação ao povo e a quantidade enorme de irregularidades que estão sendo praticadas e acobertadas pela grande mídia, acobertadas por uma parte significativa do nosso Congresso Nacional. Todo ano de eleição as pessoas falam, olha, tem que mudar o Congresso Nacional, tem que modificar esses senadores, esses deputados. Quando chega lá é tudo a mesma coisa. Às vezes o cara sai do Senado, vai para a Câmara e diz, olha, a Câmara teve uma grande renovação. Sai da Câmara, vai para o Senado, o Senado teve uma grande renovação. Não há como se fazer verão com uma andorinha apenas ou com algumas andorinhas apenas. É preciso que haja um espírito de defesa das instituições no Brasil. Porque, por exemplo, até agora, com tanta coisa que a gente está vendo aí no nosso país, o Senado não tomou nenhuma providência. Esse discurso do Barroso, que foi feito dentro de um Congresso da União Nacional dos Estudantes, um órgão totalmente partidarizado, vinculado ao PCdoB, vinculado à esquerda e ao governo Lula. Quer dizer, não está defendendo pauta de estudante coisa nenhuma. Não está defendendo pauta de sociedade coisa nenhuma. Está defendendo pauta de interesse do governo. Se você descer aos detalhes do que é discutido ali, você está discutindo, você está tratando dentro de um evento desse apenas das questões da esquerda. Quer dizer, coisas ideológicas. O que é que um ministro faz ali? E o pior, dentro do que ele participa, o seu discurso completamente absurdo aquilo que ele colocou ali. Nós derrotamos a ditadura militar. Quando foi que a gente tomou pelo menos conhecimento de que o senhor Barroso tenha atuado? Quer dizer, é um absurdo. Ele ali coloca-se como se ele fosse um herói de ter lutado e derrotado a ditadura militar. Primeiro, eu não conheço nem participação dele na luta contra a ditadura militar. E se tiver acontecido, terá sido uma participação clandestina. Quer dizer, que ninguém conhece. Ele precisaria explicar melhor. Talvez ele faça um livro para contar aí qual foi sua participação na luta contra o regime. A outra questão, o discurso. Derrotamos o bolsonarismo. Derrotamos a ditadura militar. Derrotamos o bolsonarismo. Quer dizer, o presidente, na época, o senhor Bolsonaro, foi derrotado pelo Barroso. E por mais quem? Já que ele diz, derrotamos. Gente do Tribunal Superior Eleitoral? Gente do Supremo Tribunal Federal? Quem derrotamos o bolsonarismo? E o desrespeito aos 58 milhões de eleitores do ex-presidente na última eleição presidencial, no dia 30 de outubro, na votação em segundo turno. A outra questão, essa coisa lá da Itália que envolve o ministro do Supremo, o senhor Alexandre de Moraes. Quer dizer, eles extrapolam, eles testam cada vez mais os limites do imaginário e nada acontece. O Supremo, o ministro do Supremo, fazem aí coisas que até Deus duvida e o Congresso Nacional, o Senado Federal, que deveria tomar providências, não faz nada. Sobre a gestão do Rodrigo Pacheco, nunca houve nenhuma manifestação. Mas é porque antes os ministros do Supremo tinham comportamento, não faziam isso que eles estão fazendo hoje. não adotavam essa postura que eles estão adotando hoje e que requer de fato uma ação do Senado Federal. ou para sim ou para não. Mas não pode ficar do jeito que está sem que nada aconteça, sem que se dê uma resposta efetiva à sociedade. E aí, no caso, o que nós podemos fazer é apenas dançar um tango argentino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.